E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Droplays E estamos de volta aqui com The Witcher 3 Galera, não se esqueçam de assistir os episódios anteriores, tá? Pra ver como é que é a história, o que aconteceu até a gente chegar aqui, beleza pessoal? E quem é inscrito no canal, clica no sininho para não perder os próximos vídeos E quem não é inscrito, se inscreva e depois clique no sino, beleza? Não dá pra subir aqui? Ah, bom Vamos lá dar continuidade aqui Eita, começamos com uma bruxa Errou Ela é level 6, hein? Ah Cretina Vem agora Tô mandando de fogo aí Peraí que eu vou te meter uma explosão telecinética Já era Já era Cara, tá muito escuro isso aqui Não clareou como eu pensei que fosse Bom, não é por aqui Vamos tentar ver por aqui Vamos tentar ver por aqui Força, Gerald Vou guardar a espada Vou guardar a espada Temos algumas coisas para pilhar aqui Linho Ai, ai, ai Deixa eu ir preparando Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Não vai ficar semanais Não vai ficar para um chá Se conseguiu Se conseguiu vencer um monte de assassinos Ele poderia ser útil? Útil? Como? Esse é o espírito Trabalharemos bem juntos Posso até ver Olha Olha O gerotípico de boa Sinta-se em casa E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? Ah, ali está Uma dose Por que não? É um homem do meu agrado Hum Com Folteste morto E o paradeiro de nata Desconhecido Com quem diabos Um temeriano leal Pode beber hoje em dia? Consigo E com a sua companhia Isso basta Direto ao problema Sou Felipe Stranger Embora os bundas moles daqui Me chamem de Barão Sanguinário Geralt De Rivia Os bundas moles me chamam De O Carniceiro de Blaviken Eu sei quem és A verdade seja dita Esse é o único motivo Para estarmos conversando Gostas daqui De Valen? Não vim aqui Para falar da paisagem Fazes mal Em evitar um assunto Acabaste de chegar É óbvio E os pântanos locais Eles são no mínimo Interessantes Não pra mim Se alguém se perde Por aqui Fica bem difícil De encontrar O que quer dizer Com isso? Muitos perderam Entes amados aqui Alguns perderam Esposas Outros Filhas Ele fala de uma maneira Meio pessoal, né? Vamos ao ponto Logo Ciri É por ela que veio Não é? Então ela esteve aqui Ela apareceu aqui Há um tempo Exausta Ferida E fedendo Como um cão Encharcado Depois de uma caçada Depois descobri Que ela tinha vindo Do pântano Ela disse que alguns monstros Da floresta Atacaram antes que ela pudesse Alcançar a vila Ai Ainda caiu numa aguinha Ainda depois Só pra encharcar a roupa Daquele toque final Surge de sangue Cara, a gente Tô achando que a gente Vai jogar com a Siri Uou Que legal Quando a gente estiver Jogando com o Cirila Você não poderá Acessar seu inventário Ou usar sinais Ufa Foi por pouco Preciso sair deste lugar Nossa, a Siri tá maior Mais idade Caraca, que legal Que bacana Vamos lá Vamos ver o que a gente Vai fazer com ela Ela precisa de ajuda Uou, que massa Olha só Como é que ela desvia Nossa, velho Ela é muito melhor Que o Gerald, cara Acerta Ataca Uou Se deu bem, hein Nossa, como ela é bonita A marca no rosto Pode descer Olha os olhos Nossa, uma garotinha Também Nunca me perco Se isso é verdade O que você tá fazendo Sozinha no meio da floresta Procurando garotinhas perdidas O que aconteceu com você Isso? Não foi nada Nossa, tá se fazendo De durona, tá vendo? Como você veio parar aqui Meu pai me trouxe Ele me disse Pra seguir a trilha de doces E comer tudo o que pudesse Ele disse que esperaria Então comecei a descer Pela trilha Só que vi uma borboleta Corri pra pegá-la E me perdi Você e seu pai Quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã E o sol aqueceu seu rosto Ou suas costas? Aqueceu minhas costas Então precisamos ir para o leste Vamos Vou te levar até em casa E explicar para os seus pais Que eles não devem perder os filhos Na floresta Não podemos ir pra casa Bom pessoal Esse vídeo de hoje Vai ser um pouquinho mais curtinho Espero que vocês tenham curtido No próximo vídeo De The Witcher 3 Vai ser um gameplay Completo Com a Siri Espero que vocês tenham curtido Galera Até o próximo vídeo E valeu E valeu Tchau